e vamos fazer um pão doce sem sovar 500 gramas de farinha de trigo 10 gramas de fermento 3 colher de açúcar um ovo 80 ml de óleo 350 ml de leite morno e uma colher bem rasinha de sal aqui eu pus o ovo fermento as 3 colheres de açúcar essa colher aqui é de sobremesa de sal bem rasinha 80 ml de óleo e 350 ml de leite aí você dá uma boa mexida eu gosto de peneirar a farinha de trigo entendeu é um pão mole bem gostoso e fácil de fazer né você tá com uma visita em pouco tempo você consegue fazer esse pão é uma rosca doce um pão doce você a gente vai pôndo e misturando agregando aqui as coisas a segunda e vamos agregar mais ó tá vendo sempre ficam os carocinhos então é bom coar sempre a farinha de trigo agora a gente vai bater bem com bastante carinho aí a gente vai mostrar que ponto que é que tem que ficar massa mas fica muito gostoso esse pão ó pessoal eu achei que ficou um pouco durinha então eu fui lá aqueci mais um pouquinho do leite entendeu entendeu não põe frio aquece aí você vem se a casa ficar mole você pode pôr mais farinha de trigo aí você ajeita aqui para ficar do jeito que eu vou mostrar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Foi mais 40 ml de leite morno, viu? Então, depende da farinha, do ovo, depende de tudo. Então, ó, fica nessa consistência. Ó, tem que ficar nessa consistência, ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai pôr um pano, cobrir e aguardar 15 minutos, pra ela crescer. Aí, você unta uma forma de 25 cm de diâmetro, em 25 a forma. E põe farinha de trigo, né, pro pão não grudar. Mas, esse pão não gruda fácil, não. Ele é bem fácil de fazer, de tirar da forma. Já cresceu nossa massa, a gente vem, tá uma mexida. Tá quentinha. Eu não tô bem, tá muito bonita. Agora, você vem, pega as colheradas e põe aqui. E vai colocando, ó, até encher. Já colocamos na forma. É, vamos aguardar. Aqui, nós estamos em Maceió. Então, é quente, né, apesar que hoje não está tão quente. Mas, é, vamos ver quanto tempo vai demorar pra crescer. Se o tempo for, na sua região for frio, vai demorar mais. Se for calor, demora menos. A gente vai falar aqui quantos minutos demorou pra nossa crescer, tá? Vamos cobrir e aguardar ela crescer e ficar bem grandinha. O nosso pão tá aqui crescendo. E eu resolvi fazer uma coberturazinha pra passar em cima, pra ficar mais gostoso. Vou pôr coco. É a seu gosto. O coco. Um pouquinho de leite. Eu tô fazendo agora pra absorver bem o leite, o coco, que é coco seco. Então, pra dar uma boa absorvida no leite. Aí, você mistura. Um pouquinho mais. Ó, faz uma papinha. E deixa aqui do lado, aguardando, pra hora que você for pôr no forno, você pôr em cima isso aqui. Vai chupar bem o leite, vai ficar sequinho. Aí, você joga em cima do pão. Ó, 25 minutos depois, já cresceu. Aquele papinha que eu fiz com o coco tá aqui. O que que eu vou fazer? Pegar um pincel. Esse pincel que a gente só usa pra fazer as coisas de comida, gente. Isso é, vamos supor, você quer pão leite condensado, você não tem, tá longe do mercado pra ir comprar. Aí, você faz um bem bolado, assim. Põe um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de coco. E espalha em cima, fica tão gostoso quanto com o leite moça. Aí, ó. Já passamos. Aí, a gente vai levar pro forno 180 graus e a gente fala quantos minutos ficou. Forno pré-aquecido. E o nosso pão já saiu do forno. Está muito bonito e gostoso. Ó a fatia, ficou bem fofinha. Bem macio. Faça aí para você experimentar. Não precisa sovar e é bem rapidinho.